Pessoal, fiquem atentos ao vídeo de hoje que tem coisa muito importante a ser passado para vocês. Sabe quando você tem uma neada de pintinhos que nasce, os pintinhos com 2, 3, 5 dias vão arriando as asas, vão ficando tristes, magos, sonolentos e sem querer comer? Eu vou explicar para vocês aqui o que é isso. É uma bactéria muito poderosa que passa muito rápido de ave para ave, passa muito fácil. E alertando também que essa bactéria passa para humanos. Então fiquem até o final do vídeo, eu garanto que aqui você vai conseguir informações valiosas que vocês ainda não sabiam. Hoje eu vou falar também sobre essa bactéria que ela passa, no caso como ela passa pelo ovo, ela passa da mãe para o filho. Se a mãe tem, botou aquele ovo, o filho já vai nascer. Então um alerta que eu tenho para dizer para vocês para o bem da sua criação, ao decorrer do vídeo vocês entenderem o assunto e identificar essa doença na sua criação. Infelizmente você vai ter que eliminar essa ave, pois toda sua criação a partir dessa ave, ela vai ser contaminada. Ela vai ser uma portadora dessa bactéria. Lembrando que os filhotes que nascem, essa bactéria não tem cura. Você pode receber, eu vou explicar aqui para vocês qual medicamento, também peguem aves adultas, filhotes, tudo que vem pela frente vai ser contaminado por essa bactéria, inclusive os humanos como eu já falei. Mas porém, se você tem uma ave e não quer desapegar dela, vou passar o tratamento e também explicar para vocês como vocês vão ter que eliminar isso da sua criação. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre pulorose em galinhas, mas também pegam em outras aves, gatos, cachorros, enfim, pegam em infinidades de animais. Mas hoje especificamente vou falar sobre as galinhas. Ela é causada pela famosa bactéria Salmonella, que tem um nome aí Salmonella pulorum. Mas como eu não gosto de usar nome complicado aqui no canal, vamos ficar só com Salmonella. Todo mundo vai conseguir entender. Tem algumas pessoas que exigem que eu venha falar as palavras corretas. Vamos para o alvo aí e falar Salmonella, eu tenho que falar Salmonella pulorum. Então isso aí eu não curto muito esse tipo de vocabulário. Claro que é o correto, mas eu não curto muito porque dificulta algumas pessoas de entenderem. Essa bactéria, ela não existe cura para ela, ela não tem como ser eliminada do organismo da ave. O que você pode fazer é o seguinte, existem antibióticos que você pode usar que vai eliminar os efeitos dela na ave e os sintomas. Lembrando que os sintomas são principalmente em pintinhos. Aves adultas, o único sintoma que você vai ver são as fezes de cor branca e a ave ali vai ficar um pouco triste. Mas é difícil. Sintoma externo em aves adultas é mais difícil. Você só vai ver quando ela está defecando muito branco ali e o negócio já está ficando feio. Então, mais em pintinhos. Quem tem pintinhos aí com essa situação vão conseguir se identificar. Os pintinhos vão ficando tristes, com dificuldade para respirar. As penas ficam arriadas, arrepiadas. Os pintinhos com isso, eles se amontoam no canto, eles sentem muito frio. Por isso que eles ficam amontoados ali com as asinhas caídas. Cabeça arriada, ele fica com sono, arriando a cabeça. Como se estivesse realmente com sono, mas ali não é exatamente sono, pessoal. E também, além de tudo, a falta de apetite. Lembrando que um dos sinais também dessa doença é as fezes um pouco esbranquiçadas, com excesso de branco. Toda a fezezinha de galinha tem um pouquinho ali, mas bem pouco mesmo. A cloaca fica toda lambuzada, às vezes até entope o orifício ali da árvore, por conta que mistura com as penas e tudo. Tem alguns sintomas, pessoal, que não precisa de análise laboratorial para você poder identificar. Só que tem doenças que são muito parecidas umas com as outras. Precisa sim de uma análise. Mas essa aqui está nitidamente demonstrando que é ela, através desses sintomas. A medicação antibiótica que você vai usar, medicamentos orais para pintinhos, para as aves, pode ser injetável tranquilamente. É até mais rápido. Mas vocês vão procurar medicamentos à base de Aerofluxacino e Sulfamicidas, que é a Sulfamicina. Aeroflux mesmo tem o Aerofluxacino. Você pode procurar qualquer outro medicamento. Você chega ali na loja veterinária e pede um medicamento que tenha por base esse princípio. Aerofluxacino ou Sulfamicina. Que qualquer medicamento que tiver isso vai funcionar com as suas aves. Porém as aves que estiverem muito debilitadas, já fraquinhas, já fracas demais, que não conseguem se recuperar. Às vezes recebem uma medicação e acabam até morrendo, pois não aguentam o tratamento e já estão bem debilitadas. Você tem que de cara perceber esses sintomas. Serve esse tipo de medicamento. Como eu já falei, para as aves adultas faz via injetável. Você injeta, que é mais rápido que o oral. O oral tem mais efeito em pintinhos. Lembrando pessoal, que os humanos podem sim ser contaminados por essa bactéria. Então ela é altamente contagiosa. Eu não vou partir para detalhes. Quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Vai lá no Google, coloca lá os efeitos da Salmonella em seres humanos, em galinha, enfim. O meu objetivo nesse vídeo é apenas alertar os criadores sobre essa doença que é a pulorose. Causado pela bactéria Salmonella, como eu já falei aqui. Eu não vou me aprofundar. Tem gente que pede para se aprofundar, mas não é necessário. Os sintomas, os sintomas, eu já falei aqui. Então vocês já estão atentos, já estão alertados e já estão com a faca e o queijo na mão. Agora bora partir e cuidar da criação. Lembrando que eu vou trazer outro vídeo aqui falando sobre a mesma doença, só que em incubadoras. Para não ficar no mesmo vídeo, porque tem pessoas que às vezes tem esse problema desde a incubação e não tem, não consegue notar. Eu vou fazer o vídeo falando do mesmo problema, porém, quando os sintomas já nascem. Que a chocadeira pode já estar sendo contaminada com isso. Então eu vou dar dicas sobre como higienizar, como eliminar essas bactérias da chocadeira. Para que você venha estar botando ovos sadios e garantindo a segurança da sua criação. Lembrando que a ave carrega isso aí pelo resto da vida. Existe gente que chega aqui, minha ave teve isso e curou. Um tempo atrás eu fiz, que é a famosa diarreia branca. Eu fiz um vídeo, o cara veio e comentou. Não cura. Você está mentindo, não tem cura não. Claro que tem cura. Não pessoal, não tem cura. A ave ela para de mostrar os sintomas, mas ela porta ainda a bactéria em seu organismo. E até agora, talvez depois desse vídeo encontre, mas até agora não tem algo que elimine ela do organismo, do animal ou do ser humano. Já não sei, mas do animal não tem. Então deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Não é inscrito que vai estar ajudando muito o canal Mundo Caipira. Certo? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui na descrição, aqui perdão, nos comentários que eu vou estar ajudando da melhor maneira possível. O número de inscritos está crescendo e cada vez mais é um pouco difícil de responder a todo mundo, mas sempre eu tiro uma hora e vou responder um a um, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.